Cinema em Foco Oferecimento Agora é hora de Cinema em Foco Com Felipe Brida Olá, hoje segunda-feira Para começar bem a semana Eu trago a dica de um filme fresquinho Que acabou de chegar em Blu-ray e DVD Pela Universal Que é Bem-Vindos a Marwin Com Steve Carell, Diane Kruger e grande elenco Este filme é baseado numa história verídica Incrível Dirigida pelo mestre Robert Zemeckis Diretor de Forrest Gump E Náufrago O filme conta a história De um artista e fotógrafo Chamado Mark Hogan Kemp Que numa briga Ficou terrivelmente ferido Ele teve problemas de memória E ficou com cicatrizes no rosto Ele era um cara solitário E para tirar essa solidão Ele cria um quintal com bonecos Esses bonecos dialogam com ele E ele faz um mundo paralelo Para tentar tirar esses fantasmas do passado O filme mistura atores com computação gráfica Nos mesmos moldes que o diretor havia feito em O Expresso Polar A Lenda de Beowulf E também os fantasmas de Scrooge É uma técnica de motion capture Que o diretor gosta de utilizar e se dá bem O filme tem uma boa interpretação do elenco Steve Carell, apesar de não estar carismático Por causa da necessidade do personagem Manda bem em cena O filme é um pouco triste É um drama Que fala sobre preconceito E violência no mundo atual Assistam a este bom filme da temporada Que não teve muita repercussão E fracassou nas bilheterias Bem-vindos a Marvel Já está em DVD A mulher de Marvel